Os tamanduás são animais fascinantes que se alimentam de formigas e cupins, usando suas línguas super compridas e saliva pegajosa para capturar os insetos. Eles não possuem dentes, mas contam com uma musculatura forte no estômago para esmagar os alimentos. Além disso, suas garras afiadas ajudam a abrir os ninhos de insetos. Os tamanduás são importantes para controlar a população de insetos em seus habitats naturais e contribuem para a regeneração de áreas desmatadas como dispersores de sementes. Em resumo, esses animais são incríveis e têm uma grande importância ecológica.